Troféu Mulher Progressista é o Oscar dos Progressistas. Convidamos para que faça a entrega do troféu a presidente e secretária de Agricultura Silvana Covatti para as mãos da vice-prefeita de Santa Bárbara do Sul, senhora Marivane Kuhn. Convidamos o presidente Maruquini para que venha junto receber esta homenagem junto a seu vice-prefeita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho